Nunca fui daqueles de pedir perdão Meu orgulho leva embora a minha razão Sei o quanto meu tropeço machucou Não deslize minha carne e fraquejo E eu nem sei direito de que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Nem que eu tentasse acharia uma explicação Nada que eu fale vai curar sua decepção Chuva de arroz, rosas no buquê Deixa pra depois, pra quem merecer Ah, como eu queria ser O cara certo pra você Um amor a dois, não se vive a três Mas foi como foi, o instinto fez Meu corpo ser de outro alguém Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem alguém que eu não vivo sem E eu nem sei direito de que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Como é que eu tentasse acharia uma explicação Nada que eu fale vai curar sua decepção Chuva de arroz, rosas no buquê Deixa pra depois, deixa pra depois Deixa pra depois, pra quem merecer Deixa pra depois, pra quem merecer Ah, como eu queria ser O cara certo pra você O amor a dois, não se vive a três Mas foi como foi, o instinto fez Meu corpo sede e eu também Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem alguém que eu não vivo sem Chuva de arroz, rosas no buquê Deixa pra depois, pra quem merecer Ah, como eu queria ser O cara certo pra você O amor a dois, não se vive a três Mas foi como foi, o instinto fez Meu corpo sede e eu também Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem alguém que eu não vivo sem Vou levar a vida sem alguém que eu não vivo sem Que eu não vivo sem Que eu não vivo sem Ei, 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 ei O que é isso?